Música Eu tava competindo bem, tava bem focada, tava acertando os meus saltos. Até o primeiro que eu não costumo acertar nunca. Nunca não, né? Mas é bem, assim, difícil. Que é o primeiro salto e eu ainda boto o primeiro pior. O segundo eu dei uma... uma bobeada, né? Porque eu escondi um pouco a cabeça e passou um pouco. O terceiro foi muito bom. Foi, assim, fazia tempo que eu não fazia um igual. E no quarto eu tava muito ansiosa. Como era um salto novo, eu tava muito ansiosa pra fazer, porque eu tava acertando nos treinos. Música Quando acabou o PAM, nós começamos a trabalhar pra fazer o duplo meio de coxa. Porque o triplo meio precisava do cinto de segurança. Então fomos algumas vezes a Brasília, fizemos bastante do cinto de segurança na Canelástica em Brasília. Ver abrir num cinto preso é diferente do que estar numa plataforma de 10 metros sozinha. Falei, ah, eu tenho uma proposta pra te fazer. O que você acha da gente fazer o duplo meio de coxa carpada? Deu umas notas, falei, que ótimo, hein? Mas eu falei assim, ah, você acha? Se eu sugerisse, ela ia dizer não. Porque eu não vou chegar e falar assim, nossa, que ótimo, era tudo que eu queria. Né? Pra ela dizer, ah, é, você não quer firme. Aí começa a briga, né? Música Chegou no quarto salto, que é tal salto. Ela subiu antes na plataforma, eu tava lá dentro. Quando eu fui falar com ela, ela já tava lá em cima. Quer dizer, aí você vê a ansiedade dela. E eu fiquei com muita raiva de uma coreana que tava antes de mim. E eu tava meio que num corredor. E aí essa coreana, ela toda vez ia lá pra, tipo, aquecer. E nesse salto, a garota não foi antes. Aí eu falei, pô, ela já terminou de aquecer, é minha vez de começar a aquecer e subir. Ela foi antes. Então eu fiquei lá em cima o maior tempão. Eu acho que tinha umas 20 meninas pra soltar ainda. E aí eu fiquei com vontade de desganar aquela coreana. A coisa mais desafiadora que tem é você trabalhar com fora de sério. E a Ingrid, ela é uma fora de sério. Ela teve uma infância bem sofrida. Tinha uma relação difícil com a mãe e com a própria irmã. E depois da perda da mãe, tudo piorou. E ela tem que lidar com isso o tempo todo. Por isso essa questão com a confiança que ela tem e a maneira dela se defender. Eu acho que como ficou essa situação todinha em cima dela, porque a Ingrid namora na vila, a Ingrid vai ser expulsa da vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo, eu acho que incomodou muito, sim. As pessoas querem julgar, mas ali 80% da matéria é mentira. E o povo não consegue enxergar isso. Não teve nenhuma discussão entre o time Brasil. Eu pedi desculpas à minha equipe por ter botado eles assim no holofote também. Pedi desculpas para as meninas da ginástica que falaram que ah, não abala a gente porque todo mundo aqui já teve problema. O povo junta uma coisa com a outra que não tem nada a ver, que realmente quem treina com a gente sabe que não aconteceu. Parece um bando de cego que não consegue enxergar que a maioria dos repórteres fazem tudo sensacionalismo. Mas assim, eu me senti muito mais pressionada. Porque tá tudo caindo sobre mim, um bando de gente falando mal de mim. Eu achei que foi uma certa injustiça. Houve uma pressão, sim, dentro dela. Não posso falar por ela, mas eu acredito que sim, dela querer mostrar que ela podia saltar muito bem, sabe? Podia mostrar para todo mundo que ela não estava ali de brincadeira. Eu acho que a Ingrid vai ser uma atleta mais consciente, mais dedicada. Vai entrar agora num processo de auto-percepção muito grande. Porque toda essa história que ela viveu, essas experiências, foi muito pouco tempo muita coisa. Esse é o momento crucial da vida dela. Na hora da competição, eu estava bem focada, mas nos treinos, alguns dias, eu não conseguia treinar, não conseguia me concentrar. E, assim, na hora da competição, não. Na hora da competição, eu estava focada nisso, mas pode sim ter atrapalhado nos treinamentos, assim, antes da competição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho